jogado porque meu irmão ele tá bolado comigo porque tipo assim ele viu aqui pegar outro controle meu que tá bom esse aqui tá todo ferrado esse controle tá todo quebrado vocês podem ver como é que tá tá vendo ele tá nervosão e que não vai fazer tô aqui de fara aberto no PC mas vai irritar ele ali mano eu vou irritar ele galera para ele ficar bolado vocês aí vem com que ele fica bolado mano fica vendo velho mano tu tá jogando tu é o Barcelona contra o Real Sociedade caraca que isso é do time do Barça cara caraca e sim velho galera meu irmão aqui ele é o time do Barça você está vendo galera ó tá falando Ixi cara desconectou aí alguma coisa tá desconectando por que velho controle tá velho mas controle velho seu e tá ruim mas que eu trouxe eu tá ruim velho que aconteceu vai mano eu confio em você cara eu confio vai lá confio em você cara é tá caindo sozinho tá caindo sozinho controle velho você puxando a tomada achei que eu sou burro é você é burro é sim vai vai tomar gol viu aqui ó te ajudar te ajudar tô te ajudando aí ó aí ó aí eu tô te ajudando eu tava te ajudando eu tava te ajudando carinha eu tava não carinha não carinho eu tava eu tava eu tava ajudando eu ai 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 eu tava te ajudando eu tenho um desafio para você eu tenho um desafio para você você aceita você aceita desafio você jogar Fifa desse jeito aqui assim ó não aceita não joga Fifa desse jeito aí ó jogar assim jogar assim ó peraí deixa eu fazer um negócio aqui eita desliguei sem querer cara sem querer essa câmera essa câmera opa fala fala rapaziadinha cara primeiramente aí deixa o like se você for novo seja bem vindo se inscreve aí no canal e mano galerinha aí abaixo tem uma opçãozinha de coraçãozinho que cara se você clicar lá você pode enviar uma quantia para mim é como se fosse um super chat então anda para nós né não cara porque isso vai ajudar aí a tropa dos trajados certo e hoje o cleitinho veio aqui tá ligado o cleitinho cleitinho cleitobasca e aí mano você tá bom mesmo cara mano hoje eu tenho uma parada para mostrar para tu cleitinho não pode olhar peraí primeiramente me fala uma parada me fala para me fala uma parada aqui primeiramente calma aí deixa deixa eu deixa eu fazer um negócio aqui você não pode ver eu tenho uma parada aqui para mostrar para você que se der certo se funcionar que eu não sei se essa jossa vai funcionar aqui mas olha só eu tenho uma parada para te mostrar bom não peraí peraí desliga isso aqui mano rapaziada do céu eu acho que deu certo fecha o olho eu tenho que mostrar para o cleitinho tropa que consegui aqui ó peraí não saiu muito bem como o meu esperado mas a gente vai dar um jeito para melhorar mas mano dá um liga no homem-aranha moleque olha isso aqui é o homem-aranha parceiro tá vendo aí se ele solta a teia não mas ele dá sabe o que ele dá satis mano ele não solta a teia mas ele dá satis rapaziada olha mano realmente é o homem-aranha cara olha aí ó gostou dessa textura 7d mano eu acho que é 7d cara muito boa que você achou fala a verdade cara mano imagina você na partida dando capa voando com o miranha cara que que você achou fala a verdade você gostou mesmo velho sério mesmo caraca você já imaginou você jogando comer era era seu sonho você jogar comer aranha cara olha isso ó e realmente galera vocês podem ver que realmente é o homem-aranha aqui tá ligado ó é o peter parque eita peter parque tomou um capa aqui do botequinho rapaziada mas enfim vocês podem ver que é o peter parque tá diferente ele tá um pouco mais velho tá de barba mas mano a sense é melhor ainda a ciência porque esse homem-aranha aqui ó esse homem-aranha aqui mano ele tem a ciência do satis mano cadê que tava tirando em mim aqui vai da tirei pra você ver vai atira e atira galera ó esse homem-aranha ele tem eita ó o homem-aranha ele tem a ciência do satis mano olha aí ó aca que capa foi esse mano mano olha olha isso aqui é só capa com esse homem-aranha aqui ó com esse homem-aranha aqui ó com esse homem-aranha aqui é só capa mano olha isso aqui é o homem-aranha do satis rapaziada nossa aí tem que vir um boteco da sua peito viu como é que é bem é o homem-aranha do capa galera quando eu falo pra vocês não acredita mas esse homem-aranha aqui ele é diferente dos demais porque ele não solta a teia galera mas ele sabe da satis tá vendo ó olha que ele vai tomar um dois três vai vai tomar parece a teia dele poder lhe dar um é olha a teia aí ó soltei a teia nele tá vendo aí eu soltei a teia vamos 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 procurar mais uma vítima aqui ó ixi rapaz nossa velho calma calma eita tô tomando muito eu vou testar ele mano vai cara testa o homem-aranha rapaziada meu irmão vai testar o homem-aranha do satis você quer testar de cara fina mesmo velho então vai lá cara ó o homem-aranha do satis mano não sei bem que você é meio boteco né então acho que não vai funcionar muito bem o homem-aranha não cara ó já começou ruim velho já começou ruim você começou péssimo você começou péssimo péssimo é você que começou cara agora eu paro pra pensar galera imaginem se a garena lançasse uma skin do homem-aranha mano se olha que satisão velho se a skin de textura já é bonita imagina a skin real talvez seria muito mais bonita tá ligado mano ou talvez não porque a textura é feita por fãs né e os fãs realmente sabe como é que é o jogo vai cara eita vai lá homem-aranha solta sua teia vai homem-aranha opa rapaziada voltamos aqui e cara agora é decisivo mano agora é o homem-aranha o peter parca tá ligado o peter parque da deep web o homem-aranha da choppy cara vamos dizer homem-aranha o dinossauro maluco galera meu irmão aqui ó o cleitinho o cleitinho tá com a skin do dinossauro maluco e eu tô com a skin do homem-aranha olha o ronco deixa eu mandar um emote aqui ó o homem-aranha olha esse emote aqui olha o que o homem-aranha vai fazer ó o homem-aranha vai pegar aqui os poderes insanamente insano olha aí ó olha o poder que o homem-aranha vai soltar cara ó ó ó quer ver ó deixa eu te mostrar o homem-aranha vai soltar seus poderes ó ó pode vim pode vim dinossauro velho pode vim dinossauro pode vim seu dinossauro ó o dinossauro mano será será que o homem-aranha que tem a sense rapaziada cara aqui que você acha que você acha que você acha comer até a sense o pedro pedro você acha que o homem-aranha tem a sense ou não acho que sim acho que o homem-aranha tá com a sense cara caixa mano então então acho que você tá errado porque o homem-aranha então o homem-aranha tá com a sense no peito viu velho você não tem gelo não você sabe que você não sabe tacar gelo não é o cara ou galera o homem-aranha que fez um dinossauro tremendo sabe tacar gelo doido mesmo assim Minha irmã sim, você não sabe tacar gelo não Parceiro, taca um gelo aí, cara Taca um gelo, cara, tá em choque do Homem-Aranha, hein Ixi, mano, ó, eu vou até voar um pouquinho aqui, ó Eita, peste, caiu no chão Agora, tu vai ver, você quer um gelo? Você tá com gelo aí, mano? Você quer um gelo, dinossauro? Quer um gelo? Então eu vou te dar um gelo aqui Beleza? Vem cá pegar seu gelo Vem cá pegar seu gelo logo Nossa, opa, não pode vir, vem cá, não é sério Não é sério, é sério, é sério Não, não, é sério, não atira não Não, é sério, é sério, tô, tô, pega o gelo aqui, ó, vou dropar, vou dropar Dropei teu gelo aí, dinossauro, ó Dropei o gelo pro dinossauro, nós é humilde O Homem-Aranha é humilde, cara, o Homem-Aranha é um É um cabinha humilde, tá ligado, galera? É o Homem-Aranha humilde, ah, mano Aqui o Homem-Aranha, galera, você tem que entender que o Homem-Aranha, mano Ele é um cara muito humilde, tá ligado? Homem-Aranha voando Homem-Aranha vai voar Voou Nossa Foi um tiro, né? Eu dei um tiro no meu pé de peito E você me deu um tiro, sabe? Você viu o que eu fiz, galera? É o seu poder do Homem-Aranha voador O Homem-Aranha do Free-Fry, ele é diferente, ele sabe voar, ó Ih, hups, tá vendo aí? É, cara, exatamente, cara Eu sou seu fã Sai de mim, todo mundo Para, mano Que cara louco é esse aqui? Sai de mim Tá bom, Cleitinho, chega Sai, sai, cara Eu quero jogar, cara, o Homem-Aranha quer dar bala Pega o gelo aí, ó Pega o gelo aí, pega o gelo aí do Homem-Aranha Ah, não vale Eu nem pegou o gelo O que aconteceu? Ixi, o Homem-Aranha lagou, rapaziada O Homem-Aranha O Homem-Aranha Oxi O Homem-Aranha Ih, o Homem-Aranha tá cheatado, hein, mano O Homem-Aranha tá bem Deve ter sido isso, né, velho Mano, você sabe que o Homem-Aranha tá conversando com o Venom Que eles tão virando amigo, velho O Homem-Aranha, o Venom e o Doutor Ah, uou, você sabe que o Duende Verde virou amigo do Homem-Aranha? É, ele me deu alguns presentinhos Ele me deu alguns presentinhos, o Duende Verde Não, ele me deu uma doze Uma Desert Eagle E ele me deu uma coisa aqui, cara Tem que ter medo do Duende Verde, ó Eu não sou mais o Homem-Aranha, eu tava disfarçado Eu sou o Duende Verde, toma aí, ó Ê, bicho Eu sou o Duende Verde Cara, tu tá perdendo de 4 a 0, cara Quem disse que ia me amassar? Ele não vai amassar o Duende Verde verdadeiro Mas você já tomou, você já tomou capo Você já perdeu Ih, mas eu... Não, então, se não você é o Duende Verde? Então, então vamos assim, então Galera, desafio Já que você é o Duende Verde, você tá falando que é o Duende Verde? Sim Você vai só na bomba, só na granada E eu vou só no soco, porque eu sou o Homem-Aranha, mano Tá Vamos lá, beleza? Ó, tirei tudo aqui, desequipei Vou desequipar tudo, eu não quero nada, cara Ó, vou tacar tudo fora Eu, mano, vou te provar aqui, cara Eu vou te provar aqui que o Homem-Aranha é mais forte do que qualquer outro Ah, é? Então, ó, vou usar aqui o emote de novo Pode vir, Duende Verde Vem, Duende Verde, vem Pode vir, Duende Verde Vem, que eu não tenho medo de você, não Ó, eu vou é pra cima de você, rapaz Você acha que eu tenho medo de você? Você acha que eu tenho medo... Eita! Eita, o Duende Verde me deixou numa enrascada, rapaziada Mano, o que eu faço, galera? Me ajuda, me ajuda, cara O que eu faço? Como é que eu vou derrotar o Duende Verde, velho? Cara, vocês sabem como é que... Galera, vocês sabem como é que derrota o Duende Verde, velho? Vem, Duende Verde, vem Vem, que você vai tomar agora Vem, Duende Verde Não corre, não Não corre, Duende Verde, não Ah, é? Você pode ir no soco também, tá? Não, não, Duende Verde Não, 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 não Ai, quase, quase com o burro Vem, maluco Vem, malandrão Você não é um malandrão? Você não é um malandrão? Vem, vem Tá correndo, cara Sai de mim Ai, 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 galera Ai, ai, calma, calma Sobe onde eu tô Ai, vou atacar Fui Ai, 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 não Ai, ai, socorre Ai, ai Bora, fora, Duende Verde Bora, agora sai de tomar Ai, morreu O Duende Verde morreu com o seu próprio poder, cara Como é que você conseguiu isso? Ó, mano, é o seguinte, ó Duende Verde, Duende Verde Vou falar um negócio pra você aqui Cleitinho Verde, na verdade É o Cleitinho Verde O que você vai fazer, cara? Tu tá com o negócio aqui, ó Não, mano, deixa a minha doze em nova aí pra ficar bonito Não, 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 não Não trola, não trola Não, não, Cleitinho Verde Cleitinho Não Não é pra trolar Não é pra Ah, não Não é pra trolar, não, maluco E aí, cara Não é pra trolar Você trolou Agora o Duende foi Ah, você vai trolar? Você vai ficar trolando agora? Ó, agora eu parei Você vai trolar Ah, você vai ficar trolando agora? Agora você vai ver o que vai acontecer com você Vai ficar trolando agora? Vai Vai ficar trolando? Você vai ficar trolando agora? Beleza, então Pode trolar aí, tá? Continua trolando Bora então, bora então Agora o Homem-Aranha tá de hacker, cara Quem tá de hacker? O Homem-Aranha Calma, moleque Você quer apostar quanto? Você quer apostar quanto que o Homem-Aranha tá... Dez conto Dez conto, cara Dez conto, mano Cadê onde que você tá, Duende Verde? Ó, primeiramente Duende Verde não corre, hein Duende Verde não fica escondido, hein, cara Eu peguei uma doze novel mais forte Eita, Duende Verde perdi tudo Ave Marinho Ave Duende Verde Cara, esse Duende Verde tá mais pra cheiro verde, viu, cara Ow, ow, ow Tacando granada aí, ô, malucão Agora eu vou ruxar em você, malucão Agora eu vou ruxar em você Tomou, tomou Mano, você tá muito miado, cara Agora eu vou usar o pulo da Garth, galera Ó, vou ficar aqui de boa Eita, eita Eita Corre Corre, molecão Corre, malandrão Corre, corre, Zeca Corre, corre Eita Ai Cadê o ranking Cadê o ranking que tu possa, cara Eu tomei um baita de um susto Isso sim, maluco Ai, meu Deus Eu tomei o ranking Mano, que susto que eu tomei agora, cara Isso é um duende verde Não é não, cara Você falou o quê? Você falou o quê? Melhor do que o Homem-Aranha Esse merda de Homem-Aranha Nunca vai existir Você falou o quê do pite-paca? O otário Mano, agora você mexeu comigo Agora você mexeu com o Homem-Aranha Agora eu estou revoltado com você Agora você mexeu comigo Agora você vai tomar, ó Só na cara Vamos então Beleza Você tá me trolando Você tá me zoando, né, moleque? Então, beleza Vamos acabar com isso daqui logo? Vamos acabar logo Porque meu nome é pite-paca E eu vou... Nossa É pite-paca É pite-paca Cadê você? Já vem pra cá, então, se você tem coragem Já vem, já vem Ó, já tá tacando Já tá tacando bombinha Ó, não tenho medo de bomba Ó, nada me ataca Nada me atinge Nada me atinge, cara Nada me atinge Pode vir, pode vir Pode vir Ó, ó Já não tenho medo de você mais Tá vendo aí? Cadê? Cadê? Não tenho medo de você Você não tem? Não tenho medo de você Não tenho Ó, eu tomo gelo na cara Ó, tá travando aqui, rapá Tá travando aqui, rapá Vem no soco, então Vem no soco Eu no soco? Tá, então bora no soco, então Vem, então bora nós dois no soco Vem Não, não, nós dois no soco Ah, tá No soco? No soco ou não? Vai, rila kit aí Vai, rila kit Rila kit rapidão Vai, rila kit Rila kit Toma aí Toma aí Toma aí, moleque Toma aí É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, toma aí Rila kit, vai, bebezinho Vai, rila kit Mano, nem vai dar espaço Sem rila seu kit velho, cara Você, Cleitinho Verde Cadê você, Cleitinho Verde? Pode vir que agora Galera, agora É o Cleitinho Verde, você Doente Ah, você é o doente verde Doente Ah, galera Olha essa estratégia que eu tenho Muito boa Ele vai botar o coco ali Ele vai tomar só uma Vai, bota o coco aí Bota o coco aí, filhote Bota o coco aí Vai, vai, vai Vai, vai Bota o coco aí Pra você tomar um Não Toma essa daí Eu te dei dois capas Eu sou o doente verde do rato Mas você Você só deu pinto, velho E daí? Cara, cara Rapaziada Tá difícil aqui Velho, tá 3x6 Eu não posso perder, mano Eu não posso perder isso aqui O Homem-Aranha Mano, eu tô revoltado Vamos dar um soco aqui Pra ativar o modo Modo blue aqui no Homem-Aranha Ativou, ativou Cadê? Ativa Ativa o modo blue, Homem-Aranha Ativei Ativei o modo blue aqui nos punhos do Homem-Aranha Agora, cara Vai ser uma bala só pra você Uma bala só Então vem Vem com toda a coragem Posso ir? Posso ir mesmo? Posso ir mesmo? Pode vir Então tô indo Então me segura Me segura Já bugou na move do Homem-Aranha Tô ressato Você é Doente verde Doente verde do rato Mano, que paulada foi essa? Ah, mano Não valeu isso não Isso é regedite Não, cara Você não é o melhor do mundo não, cara Mano, você não é o melhor do mundo Eu que sou Olha só Como acabar com o doente verde Essa dica aqui é só pra quem é o Homem-Aranha da vida real No multiverso Certo, mano? Eu sou o Homem-Aranha do Free Fire Então eu tenho que respeitar ele Cadê? A gente já tá se escondendo, né? Então, ih, já tá Já tá em choque Já tá em choque Já bugou na move Vai bugar na move Bugou na move, parceiro Bugou na move Bugou, bugou, bugou na move Ih, bugou Bugou na move Vai, me acerta um tiro Me acerta, me acerta, me acerta Me acerta Vai, me acerta, cara Que eu tô indo de boca pra você Vai, me acerta um tiro aí Ih, bugou na move Bugou na move Bugou na move Bugou, bugou na move Toma aí Já tomou um satis Já tomou um satis Pra ficar esperto Tomou Nossa Que jogada linda Vai chorar Vai chorar Gostou do Andy Verde? Então, galerinha Esse foi o vídeo Mano, eu amassei Cara, essa jogada foi linda Ganhei a partida Eu ganhei Ai, tá bom Parou, parou Já acabou, já acabou Já acabou o X Já acabou o X Já acabou E aquele satis Que eu dei na cara dele Então é isso Que eu com Deus Ai, chega Chega, chega, chega Parou, cara